foi muito marcante e é legal a gente passou por um período difícil, a pandemia foi uma coisa que afetou a todos, e para os PCDs a coisa ainda foi mais pesada porque é difícil ficar em casa é, mas assim infelizmente algumas pessoas na pandemia sentiram na pele um pouco o que alguns PCDs passam boa parte dos PCDs passam a vida inteira, que é ficar nesse isolamento social tanto que o videogame dá pra isso, cara, pra combater o isolamento social com os PCDs, sabe, é muito importante essa é toda a filosofia da Apple Gamers sabe que o videogame ajuda a combater o isolamento social dos próprios PCDs não, e tem que tem que promover o desenvolvimento social tem que incluir vocês na sociedade de fato porque quando a gente fala de uma sociedade diversa claro, tem que incluir todas as minorias e tem que ter realmente um acesso mais universal e uma coisa que eu ia te perguntar é curiosidade mesmo você falou da Malena falou do Rato Borrachudo por que eles? por que você gostou do trabalho deles? o que que gerou a identificação em você cara não tem nada específico não tem nada específico tipo eu ficava rodando e mano foi minha rotina minha rotina minha rotina diária uma rotina diária e eu fui me familiarizando muito com eles sabe eles eram tipo assim como irmãos pra mim tipo no meu dia a dia porque todo dia eu chegava da escola tinha um vídeo novo né então eu lembro até que eu chorei pra caramba quando eu vi a Malena e o Rato Borrachudo na primeira vez inclusive foi na BGS sabe na BGS de 2014 e desde 2014 eu fui em todas as BGS cara eu só eu tenho carteirinha na BGS já você vai nessa agora? esse ano eu vou e vou trabalhar lá é uma é muito gratificante poder trabalhar sim muito muito vambar vambar sim sem dúvida eu e